Multi-Blade, Upgrade the Icones and Tooltips Os ícones e dicas de ferramentas do Mew Multi-Blade foram aprimorados para refletir mais claramente a intenção de cada operação. Os ícones agora estão organizados em três categorias, Impaler, Rotational Blisk e No Rotational Blisk. Novas imagens e dicas ilustram mais claramente cada opção. NX-CAN, desfrute de uma solução integrada e de fácil compreensão.